Olha eles vindo aí, ó Tão vindo Beçadinho É a família de Beçadinho aí Pai, mãe E filha E as duas filhas Galera Me ajuda a crescer mais o canal Se inscreva Curta e compartilhe E veja os próximos vídeos Esse é um dos bigotes da Sabu Esse é um dos bigotes da Sabu E aí está a outra Já botei a água dela Eles já vieram fazendo voar da sede O homem do treado E aí 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 E aí